Olá, querido irmão, querida irmã. Estou de volta para mostrar a vocês algumas sugestões de canais que você pode adicionar no seu Roku. Estes canais possibilitam que você esteja mais próximo de Deus através da sua palavra. Certamente você já conhece o Hope Channel. É o que lhe traz a novo tempo. Porém, no Hope Channel nós temos outras opções de programação. Um exemplo seria a Escócia Batina. Se você já está fera no inglês ou se você está tentando praticar o inglês para aprender a língua, seria uma ótima alternativa. Dá uma olhada nos programas adicionais que eles oferecem. Vá para Watch Programs, Hope Saber School. E aqui você vai ter uma lista de todos os episódios que eles transmitiram, onde que você pode rever as lições que foram passadas. Desde 2013, 2015, 2017, 2014 e 2016. Todas as lições estão aqui. Basta selecionar e apertar OK. Uma outra sugestão que eu posso lhe fazer é a do canal Amazing Facts TV. Este aqui. Este canal é produzido pelo Doug Batchelor e pela equipe dele. Eles têm seminários de profecia, programação para jovens, programação para crianças, tudo no Roku. Vejam-nos. Nós temos aqui opções de seminários de profecia, vários deles, de vários anos. Projetos especiais, uma série para crianças, para jovens e outros materiais aqui no final. Por exemplo, se você quiser ver The Most Amazing Prophecy Series, basta selecionar, apertar OK. E você pode reproduzir todos os episódios. Você pode ver o episódio primeiro e continuar vendo daí em diante. Ou você pode também escolher um episódio específico. Onde que você tem toda a lista daquela programação. Basta selecionar e apertar OK. Uma outra opção seria o canal da 3ABN. Onde que você vai encontrar quatro opções, quatro ou cinco opções de programação que eles oferecem no Roku. Basta selecionar e apertar OK. Bem fácil e bem simplesinho na ponta do seu dedo, usando esse pequeno controle remoto. Espero que essa informação venha a ser útil a você para ficar mais próximo de Deus através da sua palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.